Olá, minha gente, hoje vamos falar de diversidade sexual. A intolerância e o preconceito contra a população LGBT acontece também em Ribeirão. Seja pela não aceitação da orientação sexual dentro da própria família, no atendimento médico inadequado, na dificuldade de encontrar trabalho, no assédio moral, no local do trabalho, nas provocações nas ruas, nos homicídios motivados pela discriminação e até pela violência de agentes de Estado. Nós combatemos tudo isso, pois consideramos legítima toda forma de amor, bem como o direito de expressar esse amor. Vamos instituir a rede de enfrentamento à violência contra a população LGBT. Vamos criar o programa Ribeirão Sem Homofobia, com ações de empregabilidade, políticas de saúde, educação sobre diversidade sexual e mapeamento das ocorrências homofóbicas. Em meu governo, o respeito à orientação sexual das pessoas será um princípio inegociável. Teremos a coragem de concretizar os direitos de todas, todos e todos. Deixe-me cuidar de você!